Escape da Vandinha Nesse desafio teremos uma zona segura que fica no topo da casa Lá, a Vandinha não pode nos pegar Mas primeiro precisamos passar da primeira fase Que é se soltar das correntes O objetivo é encontrar uma chave e escapar da casa da Vandinha Bom, o primeiro passo é a gente conseguir escapar daqui, né, Maicon? Das correntes Sim, mano, a gente vai ter que se ajudar Sim, pra gente escapar aqui dessa casa da Vandinha Mano, eu tô vendo uma chave Longe Só que tá longe, eu não sei como chegar até lá Eu tô conseguindo me mexer um pouco É bem pouco Eu acho que agora que eu vi tem uma outra chave aqui Qual que a gente pega a primeira? Aquela lá? Essa tá mais perto Ah, mas tá mais difícil, eu acho É, eu não consigo abaixar, tipo, não tem como Eu acho que tá mais fácil pra mim vir desse lado por causa da cama Quer ver o que eu vou fazer? Tá vendo aqui? Eu não sei muito o que eu posso fazer, sabe? Não dá certo Pegou? Consegui Ah, então tá, e agora? Agora eu não sei Agora eu não sei Ok, esse desafio é difícil Já sei Boa Opa Conseguiu Foi Ah, peguei Pegou Peguei, mano, peguei Não sei, hein? Acho que não é do seu Então eu vou ter que testar em você Pega a chave Eu não consigo Chega mais perto, mano Pera, eu vou cair, eu vou cair Não vou cair, não vou cair Eu vou cair Eu vou cair Aí, aí, aí Boa, boa, boa Foi, foi, foi Mas tira aí Peraí, peraí Você vai deixar meu amigo pra trás? Ah, é isso, mano Vamos estar junto nessa Tomara que seja essa Você não for? Foi Beleza Parte 1 concluída Será que a Marcele conseguiu? Nossa, a chave tá aqui Consegui Só que tem um problema Vandinha tá lá fora E eu vou ter que sair lá Pra ver se os meninos conseguiram se soltar Seguinte Maicon Eu tô com medo Porque se a gente sair aqui Perigoso, ela tá aqui É, a Vandinha vai pegar a gente E aí, perdemos, né? Seguiu ela ou? Ela tá aqui Ela já descobriu agora Que a gente se soltou Vai ficar aqui Ela saiu daqui Quer dizer que Dá pra gente sair? Eu não sei Porque ela pode estar esperando a gente só passar Se ela te viu a primeira vez já é? Sim Galera, seguinte Lá em cima tem a zona segura A zona segura Ela não pode ir Que é onde tem a faixa de interditado Porém, é difícil chegar lá Pra gente chegar lá A gente precisa sair do quarto E é esse o mais difícil Porque ela tá bem na nossa frente A gente vai ter que bolar um plano Uma estratégia A Vandinha viu que a gente escapou Gente, os meninos também escaparam Mas a Vandinha tá ali na frente Ela tá andando O que que a gente faz? Mano, eu vou ser louco Mas e se ela... Eu vou ser louco Ela tá lá na cozinha E eu acho que eu consigo Ah, se ela for ganhar, deixa Foi mal Eu vou tentar Opa, opa, opa Consegui Consegui Zona segura Ela não pode subir aqui Gente, o vizinho conseguiu escapar Esperou a brecha E a Vandinha, a hora que ela foi pra cozinha Ele subiu pra zona segura É possível O Ui subiu Olha ela ali Ei, Vandinha Eu tô na zona segura Aqui você não pode subir Uma hora você vai ter que descer Acho que isso foi uma ameaça Deixei ela brava Tá, mas tá de boa Eu consegui E eu tô vendo uma coisa muito diferente ali Tem um baú E ela sempre tá perto desse baú Tá vendo? Eu vou tentar Sabe, tem alguma informação aqui fora Eu não sei mais onde ela tá Ela já andou pela casa toda, sabe? A gente pode distrair ela Meu e o Michael De alguma forma Preciso conversar com ele Eu tô vendo a Marcelina Vou tentar bolar uma estratégia com ela Ai, amiga, o que a gente faz? Tinha uma ideia Vamos fazer barulho no meu quarto Pra ela achar que tem gente lá Nisso que ela vai pra lá A gente sai? É Boa, é uma boa ideia Então, a gente faz barulho lá Ela vai pra lá e a gente sai Já sei, amiga Eu tenho uma ideia melhor Confia Esse vai ser o barulho Vai lá, vai, vai Vai Que que é isso? Como vocês vieram aqui? Deu certo, foi a estratégia Foi doideira, meu A gente jogou, fez barulho Ela foi pro quarto e a gente subiu Então tô aqui Arriscado? Arriscado Não, então E é o seguinte, né Tipo, aqui a zona segura Só que pra sair daqui tem que descer Eu não sei se foi bom Os três vir pra cá Porque agora ela vai ficar focada aqui Só tem uma saída Que é a escada Não, deixa ela aí Vamos ver quem aguenta mais Seguinte Vamos deixar ela distraída Ela não vai ficar de pé Tanto tempo ali Não vai achar que a gente desistiu Não, ela vai achar que a gente desistiu Enfim, não pode ficar tanto tempo ali Tem um baú Que eu reparei ali Que tipo, meu Tenho certeza que tem alguma coisa ali dentro Porque ela fica em volta desse baú toda hora Aquele baú tem alguma coisa Isso aqui é tipo Uma missão pra gente escapar Junto com o enigma Tipo, a gente não sabe onde tá a chave A gente não sabe o que tem que fazer Ela volta a sentar na poltrona assim Porque Sabe que a Vandinha Tem dor nas costas Às vezes ela tá fazendo isso de propósito E deve tá ligada Que a gente vai descer Alguém tá afim de se sacrificar? De extrair a Vandinha? Agora a gente espera mal um pouco Então eu acho que tem que ser agora E aí, quem vai? Pô? Vai Jo, quem? Pô? Ah, gente Você perdeu, Marcelina Vai ter que ser o seu O Marcel vai ter que ir lá Pegar o baú Vai lá, Marceli Eu vou porque eu sou corajosa Sou ruim Não, é porque você perdeu no Pô Eu sou ruim no Pô Fala baixo Mas eu vou Ah, vai ouvir Ah, essa é que pensa Tá só esperando Não ouviu A escala ouve A Vandinha ouve A Vandinha não é bom Eu quero ver o que vai acontecer Ela tá só esperando pra dar Agonia lá Você acha que ela não tá vendo? Eu acho que não tá vendo Agora ela viu E agora corre, Marceli Corre, Marceli Corre pelo time, Marceli Joga aqui em cima a caixa Joga o baú Joga o baú Corre Vem, pega o baú A Marceli já foi pega Vem, 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 vem Mano, muito difícil descer a escada Arrubou Pelo menos estamos com o baú Mano, a Marceli foi pega Mano, mas Não tinha o que fazer, velho E o que a gente faz com ele? A gente tem que quebrar Então, ele tem um cadeado Só que, tipo Não vai tá rolando A gente descer pra procurar a chave Vamos procurar por aqui? Boa ideia Não, mas não faz sentido Por que é? Por que estaria a chave do baú No lugar onde a zona do Tipo, a zona segura Que a Vandinha não pode ir Bom, isso é um Um enigma Né? Tipo assim, a primeira pista Que a gente teve É que ela ficava perto do baú O baú a gente conseguiu pegar Tem alguma coisa dentro dele Ok? Beleza, mano A segunda parte É que a Vandinha Sempre tá sentada no sofá E tem um monte de cadeira Um monte de lugar Porque ela sempre fica nesse sofá Será que ela tá, tipo Guardando alguma coisa? Ah, eu não sei Porque, tipo Tem um outro sofá também Pra ela sentar E todas as vezes Que ela sentou Foi naquilo Ali deve ter alguma coisa Pra lembrar de você Seguinte Chegou a hora difícil Mano Vamos ter que descer E vamos ter que acreditar Na pista que você pensou Tá, é A nossa esperança Quer ir primeiro? Eu quero Porque ela tá sentada ainda Depois ela já vai estar de pé Relaxa Acho que eu vou ficar por aí Porra, vai Para trás de você Vai, Luizinho Pega, Luizinho Vai, Luizinho Vai, Luizinho Rápido Achei, achei Mano, você foi muito bom Você foi muito bom É agora, hein Vamos ver Caraca, mano Você foi muito bom Você deu umas três voltas na mesa Foi muito difícil Abriu Ah Que que tem aí Que que tem Mano, uma chave Boa, será que Será que a gente achou a chave então Pra escapar É a chave da porta Só que agora é o seguinte Se for, tipo Pela lógica É isso Agora ela vai estar Tipo, mais esperta Nossa Ela deixou tudo isso acontecer Pra agora pegar a gente Tem duas chaves Tem duas chaves E uma porta Esse é o problema Seguinte, você testa uma Eu testo outra Fechou É o seguinte, Michael Ela não vai tirar o olho da gente agora Ela já sabe Ela não é boba Não tem pra onde correr, mano É só um lugar É minha vez de ir primeiro? Sim Vizinho Ah, tá muito perto Ela veio Ela veio pra perto Tá Calma Não Fiz loucura, Michael Michael Não, agora Agora Fica Fica aí, fica aí Ah, fica aí Mike Vizinho, cadê uma porta Pra minha... Tira ela daí Não Vai atrás do Mike Vai atrás do Mike Vai atrás do Mike Meu Deus, isso está muito difícil Vai, Luizinho Tenta abrir Não foi Não foi Não foi Não é a sua Foi, não é Tá, então Agora Não, não sei Não Quer que eu jogue pra você? Mano, cuidado Ela está indo Ah, ela me pegou Ela me pegou A chave Oi, Luiz Meu Deus Meu Deus Que doido Eu estava com a chave errada O Mike O Mike Foi pego Tchau.